Gisele, dia 14 de junho, dia internacional do doador de sangue. Qual a importância desse dia? É, um dia, né, importante, é, pra poder tá salvando a vida das pessoas, um dia onde as pessoas podem parar pra, né, se sensibilizar quanto a importância de uma doação de sangue, que uma simples doação de sangue, ela pode salvar a vida de mais de uma pessoa. Parabenizar todos os doadores de sangue, né, inclusive hoje aqui foi um sucesso, o dia do doador aqui no Hemos Núcleo de Pedreiras, veio uma caravana de Lago da Pedra, e eu gostaria de parabenizar a todos os doadores, e quem ainda não é doador, o Hemos Núcleo de Pedreiras faz o convite a vir ser um doador, que você é uma gota que alguém precisa. As pessoas que estão nos assistindo nesse momento, que queira doar sangue, do que precisa pra ser um doador? É só estar bem de saúde, comparecer ao Hemos Núcleo de Pedreiras de segunda a quinta-feira, das sete às meio-dia, e vim ajudar a salvar a vida, doar esperança, doar amor. Luciana, demora muito pra pessoa vir aqui fazer a doação de sangue? Quantos minutos, quanto tempo leva mais ou menos? Não demora, é bem rápido, bem simples. A pessoa precisa estar bem de saúde, compareceu ao Hemos Núcleo de Pedreiras com documento, com foto, aí é feita a triagem, tem um lanche, não precisa vir em jejum, pode vir bem alimentado, e o processo de doação é em média de 15 minutos. Doutor Humberto, hoje é comemorado o Dia Internacional do Doador de Sangue. Qual a sua mensagem que você deixa para os doadores de sangue, que vêm sempre aqui fazer a sua parte, que é doar sangue, não é mão mais de pedreiras? Olha, quero parabenizar, homenagear a todos aqueles, os doadores, aqueles que fazem esse gesto magnânimo, um gesto grandioso de salvar vidas, porque a doação de sangue, acima de tudo, é um gesto de solidariedade. E aproveitando o ensejo, eu queria convidar as pessoas a doarem sangue, principalmente agora, nesse período agora de festejo unino, nesses eventos onde aumenta mais ainda a demanda por sangue. E existe uma campanha aí, agora, em relação aos festejos uninos, para que as pessoas procurem o hemocentro, para que doem sangue, para que tenha realmente uma necessidade, uma emergência, o sangue já esteja no estoque. Então, só sabe realmente a necessidade que o estoque de sangue esteja realmente com bom volume, quem precisa, né? Então, é importante que as pessoas se conscientizem e procurem o hemocentro nesse período agora, que com certeza aumenta mais a procura e a necessidade de sangue nos hospitais. Doutor, para a pessoa que vai doar sangue, ele passa por alguma espécie de exame, alguma coisa do tipo? Com certeza. Feito uma história, uma coleta de dados clínicos, né? De questão de comportamento das pessoas em relação ao uso de medicamentos e doenças, em relação a doenças infectocontagiosas, que porventura já podem ter contraído. São realizados exames laboratoriais, o sangue passa por uma triagem, ele passa por uma avaliação. Então, é com muita segurança que as pessoas, elas passam a ser doadoras de sangue. Aquele sangue ali, ele vai para São Luís e depois ele é disponibilizado de acordo com o resultado dos exames que são realizados. Então, só para reforçar, convide o povo para que a partir de segunda-feira, dia 18, até o dia 29, que é a campanha que começa agora aí, a doação de sangue no período festejo de junho, no período do São João. Convide as pessoas para que venham fazer a doação de sangue. O Hemonúcle Pedreiras, ele funciona hoje de segunda a quinta-feira. Segunda a quinta-feira, a partir de 8 até meio-dia. Então, é importante a conscientização das pessoas. Convido todos vocês que tenham aquele coração solidário, que participem realmente desse movimento de doar sangue. Porque muitas vezes, a pessoa que vai ser beneficiada é um próprio familiar nosso, um conhecido. Independente disso, nós estamos aqui nessa face da terra para servir as pessoas. Independente de condição socioeconômica, de gênero, de raça, qualquer pessoa pode ser beneficiada com a doação de sangue. Então, a partir de segunda-feira, essa campanha vai ser incrementada aqui, devido às festas juninas, onde é um evento com participação popular. Então, geralmente, onde tem muitas pessoas, muitas vezes acontecem as condições realmente que necessitam. Nos hospitais, principalmente, acontece quando as pessoas sofrem acidentes, eles procuram. Então, muitas vezes, nos hospitais, aumenta a demanda por hemoderivados, sangue e hemoderivados. Então, muitas vezes, nos hospitais, nos hospitais, nos hospitais, nos hospitais.